Você sabia que hoje é o dia internacional da luta contra o câncer na infância? A data busca conscientizar as pessoas sobre essa doença e também apoiar crianças e adolescentes que enfrentam o câncer. Além disso, também pretende apoiar aqueles que sobreviveram e venceram essa luta que é bastante árdua. A gente vai continuar falando sobre este problema, sobre esta data, o que é que ela representa com a nossa repórter Natália Carvalho. Natália, quais as informações que você tem? Olá Beatriz, boa noite para você, pessoal de casa. Olha só, no Brasil o câncer infanto-juvenil representa a primeira causa de mortes, um total de 8% entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Entre os tipos de cânceres mais comuns diagnosticados estão as leucemias que afetam os glóbulos brancos, também os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, que atacam o sistema linfático. Além desses cânceres, também existem os neuroblastomas, um tumor de células ali no sistema nervoso. Segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, 80% desses casos de câncer infanto-juvenil têm chance de serem curados, se diagnosticados de forma precoce e tratados nos centros especializados por meio do sistema único de saúde, que hoje existe uma ampla gama de possibilidades, existe muito tratamento à disposição para crianças, adolescentes, enfim, no geral pessoas que sofrem, que são pacientes oncológicos. Por isso, hoje, dia 15 de fevereiro, como você falou, é celebrado esse Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, justamente para trazer, né, lançar luz sobre esse tema, para que pais observem os filhos, né, levem para as consultas para diagnosticar o quanto antes. Inclusive, aqui no Piauí, a gente tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma entidade filantrópica. São mais de 70 voluntárias que ajudam diariamente pacientes oncológicos, desde crianças, adultos, idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, com ações também, né, porque a gente sabe que é um momento delicado, é um momento que a pessoa precisa de um amparo. Então, são atividades recreativas, ajudas de custo também. Por isso, a Rede Feminina de Combate ao Câncer está sempre fazendo, realizando ações para arrecadar fundos, recursos, justamente voltado para essa causa. Então, essa data hoje, Bia, justamente para relembrar, né, sobre esses cuidados, assim como a gente sempre traz esse tema saúde aqui no Conversa Franca, né, tomar cuidado, prestar atenção, um olhar atencioso pode salvar vidas, Bia. Verdade, Natália, é sempre bom lembrar, ainda mais quando o assunto é tão delicado como esse, a gente pouco fala, normalmente dizem que o câncer é aquela doença silenciosa, então, é importante fazer aquele acompanhamento médico, ficar alertas aos sinais, e é claro, é importante celebrar também a vida daqueles que sobreviveram ao câncer, como este é um dos significados também desta data. Natália, obrigada pelas informações.